oi pessoal mexe no óculos limpa o óculos você vai pegar assim dá uma empurrada pra trás arruma o cabelo vai vai oi pessoal estou com mais um vídeo e dessa e dessa vez eu sei que muitos de vocês sabem mas queriam saber qual é a minha rotina da manhã o prato, pera um pouco eu não consegui minha rotina da manhã mas na verdade é um desafio que é um desafio qual é o desafio Carol não se sabe é o desafio dos braços e a Carol trocados eu recebi uma informação aqui do meu ponto que eu tenho um ponto aqui no ouvido e o povo lá atrás não eu vou parar de ir segura segura tá bem a minha boca beleza beleza conta até três um vai até três vamos de um de três a um então eu sei que muitos de vocês queriam saber minha rotina da manhã mas eu vou contar pra vocês a história vou comer então eu como na minha eu como de manhã muitas coisas nutritivas essas coisas com o Dafür assim Prosecmez como assessments muito suco tá que seria muito 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 Oh, God. Não, 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 não. Cabelo Vou despejar Obrigada Agora que eu já me comei Eu vou tomar uma Coca-Cola Um refrigerante que Eu sou muito hábil Eu sei até fazer aquele Simbolo do ET Faz o simbolo do ET Deixa eu beber aqui Não vai Devagar, deixa eu olhar Sobe Então agora eu vou Com o meu cabelo Ih, sabe assim Agora eu vou querer uma bisnaguinha com requeijão Cuidado com a faca Por favor De novo Tá ótimo Nossa bisnaguinha Cuidado com a faca Mão, toma cuidado Mão, para com isso Eu tô com medo Segura essa mão Tomei muito assim, ó Essa mão tá ficando meio doida Mas é a minha receita preferida do café da manhã Bisnaguinha com requeijão É a minha receita do café da manhã Não vai me dar uma bisnaguinha com a faca da manhã Tá muito bom. Chega de pistanguinha, eu não vou comer. Chega de pistanguinha, irmão. Não tem como fazer. Vou pensar, vou pensar. Vamos contar até seis. Eu buguei aqui o meu cérebro. Um, quatro. Ai, meu sofá. Então, gente, a mão deu um bom coca-cola. Moça, tem suco. É um desastre que a minha mão não sabe, ela não tem coordenação motora suficiente. Mas pra finalizar, eu preciso de mais um suquinho aqui. Suquinho que minha garganta tá seca. É um pouquinho de memes. Ó, eu como muito memes, né? Eu acho que você ia jogar. Joga aí, irmão. Mão. Mão, mão. Segura o meu águerra. Assim que eu como memes. Ah, eu pisei na cor. Peraí, peraí, peraí. Tem mais memes aí. Então, gente, eu vou comer um pouco de memes. Coloca aí. Não, assim não, assim não. Eu não como assim memes. Joga pra cima. É assim que eu como, ó. A mão errou. Agora eu tô sem memes. A mão gastou tudo. Então, eu quero marshmallow. 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 Não, não tudo, não tudo. Pega os dois. Pega dois. Não, pega três. Isso. Um, dois, três. Isso. Boa mão. Agora, eu como assim. Ai, meu nariz. Cuidado. Hum, muito gostoso. A mão. A mão que me ouvida. Delicioso. E depois que eu como, eu sempre pego meu guardanapo. Guardanapo não, não. Isso, boa mão. Bom. Eu lembro minha mão primeiro. E agora eu vou dobrar o guardanapo e não põe o meu boca. Hum, hum. Agora assim, ó. Agora tá aquele negócio que você faz na minha boca. Faz o sinal lá. Isso. Agora tá assim. E agora você tira um pouco. Tira o prato da frente. O tira-mms. Tira-mms. Boa. Agora eu tiro esse prato. Muito bom. Agora eu tenho que comer a última coisa que o saudável tem que ser por último, né? Porque, sabe? Sobremesa. Tira. Eu tô girando aqui pra, sabe, tirar. Não, não deu certo. Não deu certo. Vamos tentar de novo. Tenta de novo. Vamos tentar. Vamos tentar. Eu vou tentar de novo. Eu vou sacar a primeira maçã porque ela tá molhada. Porque eu lavei antes, né? Porque senão pode ter uns bichos aí dentro bem loucos e entrar no meu estômago e fazer ruim no meu... Tá, pode. Gira, gira, gira o cabinho. Isso. Vou girar o cabinho aqui. Boa. Boa, tirei. Não, isso não faz bem. Não faz bem. E joguei pra trás. Joguei pra trás. Quase fiz a cesta. Agora eu vou morder. Cuidado com meus dentes. Eu tenho que ter muito cuidado com seus dentes, crianças. Porque vocês podem quebrar. E meu aparelho ainda não ajuda em nada. Cuidado. Não joga... Não pode jogar forte. Eu não vou jogar forte, ó. Olha. Vai logo. Eu já comi na maçã, ó. Tem que ser saudável. Não pode começar a besteira. E me jogando na boca. Não pode. Eu vou mostrar até meu bíceps pra você, ó. Tira a manga aqui da minha roupa. Ó, 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 ó. Agora da outra. Muito forte, eu sou. Eu sou muito madame. Esse é o segredo. Esse é o segredo de eu fazer todo dia, cara e meia, comer todo dia, marshmallow, coca-cola, e maçã. E é... É tudo de meu dente. Depois eu tenho que trovar o dente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, ó. Clique no gostei. Se inscreva no canal da mão. Cadê a mão? Mão. Esse vídeo foi a que me controlou. Minha mão tá assim, pera. Deixa eu tirar a minha mão real aqui, porque tô morrendo de calor. É, deixa eu tirar. Sim. Aleluia. Eita, que ru... Ah, não. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem no canal da Carol, como eu já falei. E é isso, galera. Filho de Deus. Se inscrevam no canal, que vai bater 100 mil inscritos. E é isso, galera. E até o próximo vídeo. Tchau.